Fala pessoal, então, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como entrar na versão beta do Minecraft do Xbox One Seguinte galera, existe dois Minecrafts pro Xbox One, existe o antigo e o novo que é esse aqui O que eu vou ensinar nesse vídeo é como instalar a beta para o novo Minecraft do Xbox, beleza? Seguinte, se você joga a versão de PS4 ou iOS e quer aprender como colocar a versão beta, ter acesso beta aí As novas atuais do Minecraft, entra aqui no card que eu vou deixar pra vocês que eu fiz um tutorial Que o processo é um pouco diferente, beleza? Pro Android eu ainda não fiz, mas em breve eu pretendo fazer, beleza? Então, já vai deixando o seu like também no vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito E ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza galera? Então vamos lá Bom, a gente vai sair aqui do Minecraft, a gente vai baixar um aplicativo A gente vai entrar na Store do Xbox e a gente vai baixar um aplicativo É só clicar em buscar e a gente vai escrever, ó É só escrever Insider ou Xbox que já vai aparecer, beleza? Então você vai escrever aqui, ó, Insider e já vai estar aparecendo aqui, galera Ó, tem dois aplicativos e muita gente acaba confundindo, né galera? Tem dois aqui, não é o pacote Xbox Insider, beleza? É o Xbox Insider Hub Então você vai clicar em cima dele e você vai fazer a instalação no seu Xbox, galera? Então já fiz e agora é só você tá entrando aqui, ó, meus jogos e apps Vem aqui na parte de aplicativos e entra aqui no Hub do Xbox Insider, beleza pessoal? Então agora é só você tá vindo aqui em Previes Você vai clicar aqui na parte de disponível Você vai selecionar Minecraft, Xbox Live Você vai entrar com o botão A e vai clicar em participar, galera Então, olha só Aqui você vai te pedir a aceitação E pronto, galera Tá ali o nome pendente Você vai guardar ali Você vai guardar esse carregamento Beleza? Já carregou Ele vai te direcionar pra Store Você pode sair aqui, ó Que você não precisa comprar o jogo E tá aqui, galera Ah, José, mas eu entrei no meu Minecraft Ele ainda não está na versão beta O que eu tenho que fazer? É simples Você tem que desinstalar o seu Minecraft Então a gente vai vir aqui, ó Desinstalar o nosso Minecraft Vamos lá Vamos desinstalar aqui o Minecraft Beleza? Desinstalar Ah, eu vou perder meus mundos? Não, galera Pode estar aqui Porque você não vai perder nenhum mundo Que você tiver instalado, beleza? Então vai lá Faz a desinstalação Aí agora você vai aguardar um pouquinho Né? Pra fazer a desinstalação E é só você tá vindo aqui, ó Na biblioteca completa E tá clicando aqui, ó Todos os jogos adquiridos Se você adquiriu pelo Game Pass Na assinatura do Xbox Você vai selecionar Xbox Game Pass Em casa Eu adquiri pelo Game Pass, galera Então você vai lá Procura o Minecraft Vamos lá Deixa eu procurar aqui o Minecraft Aqui, ó Já encontrei E agora é só você fazer a instalação, galera É só clicar pra instalar E ele vai vir um pouquinho mais pesado Por conta dele estar, né? Nas versões mais novas Então você vai ter que aguardar a instalação E... É... Demora um pouquinho mais Depende também da sua internet, galera Então como vocês podem ver aí, ó Tá instalando o Minecraft no Xbox One, galera Então você vai tá aguardando Eu vou aguardar, galera E assim que instalar Eu volto com o vídeo, beleza? Então, galera Eu já baixei aqui a versão beta do Minecraft Como vocês podem ver A interface dele já vai tá bem diferente Se você fez tudo corretamente, beleza? Só Demorou bastante Demorou em torno de uns 15 minutos, creio eu E é como eu falei pra vocês, né, galera? Demora porque a versão vem mais pesada e tudo mais E claro, também Varia muito da internet de cada um, beleza? Então vamos entrar aqui no jogo, galera Vocês vão perceber Que já vai tá mudado, galera Vocês vão perceber ali na parte de cima da tela Vai aparecer FPS O dispositivo do que tá rodando, o jogo e tal Já é bem fácil de identificar, beleza? Então, vamos lá Tá entrando aqui a versão beta Isso daqui é muito insano, galera Você consegue entrar na versão 1.18, galera Olha só, galera Olha ali em cima Olha lá O FPS O Xbox Eu tô falando aí Algumas informações Então por isso Vocês já matam na hora Que é a versão beta, beleza? Então tá aí, galera Tô aqui na versão beta do Xbox Como vocês podem ver E realmente funciona, né, galera? Da hora que funciona mesmo Tá? Olha só Tô aqui no Xbox Nossa, meu Deus Quanto carregamento Mas tudo bem, galera Então Olha aqui, galera Olha, ele vai te dar aqui esse aviso E olha só, galera Tô aqui no Minecraft beta Pro Xbox Como vocês podem ver Tá todos os meus mundos Do novo e do antigo Né? Do antigo Minecraft Pra você tá exportando Só clicar aqui, ó Sincronizar muitos antigos E vocês vão ver todos os seus mundos aqui, galera Então Ah, mas eu não tô gostando dessa versão beta Ela tá cheia de bugs Como é que eu faço pra montar pra versão padrão oficial do jogo? É mais fácil ainda Tudo que você tem que fazer É encerrar aqui, ó Encerrar o seu Minecraft Você vê aqui, ó Encerrar o Minecraft Vai entrar de novo No hub do Xbox Insider E A gente vai fazer basicamente o mesmo processo, galera Só que algumas diferenças aí Mas Nada tão complicado, beleza? Então Deixa eu entrar aqui no Xbox Então É só você vir aqui na aba prévias Vindo aqui, ó Participando Vocês podem ver aqui o Minecraft No começo do vídeo Ele tava lá na aba disponível Agora vocês vão ver que ele vai estar ali, ó Na aba participando Porque você tá participando da beta Então você vai fazer o quê? Você vai fazer o contrário Você vai clicar ali, ó No Minecraft E Vai tá clicando aqui, ó Gerenciar Beleza? Você vai clicar aqui, ó Gerenciar Você vai clicar em sair da visualização Vai clicar aí Continuar, galera Então você vai clicar aqui, ó Continuar Beleza? Olha aqui, galera Vai aparecer aquele mesmo aviso lá pendente Você vai aguardar E já vai tá funcionando Galera Olha aqui, ó Pronto Agora é só você fazer o quê? Desinstalar o jogo E instalar novamente Mais uma vez Você vai ter que esperar todo o processo E pronto Você já vai ter saído da beta Beleza, pessoal? Então esse aqui foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like embaixo Caso ainda não seja inscrito no canal Se inscreva Eu vou ficando por aqui Forte abraço E até Próxima Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!